Então o preço do Bitcoin começou a disparar, começou a atingir patamares interessantes, respeitou a métrica que a gente tinha visto há uns dias atrás, e agora vamos tentar entender o que a gente faz de agora em diante. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal, desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, e deixa o like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. Bom, então a gente está aqui na Binance, inclusive o link dela é o primeiro na descrição e usando aí esse meu link especificamente, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, diante dessa alta, muito provavelmente é uma hora de vender, daí eu vou te explicar o porquê. Bom, primeiro então a gente tinha estabelecido há mais ou menos uns 60 dias, 30, 60 dias mais ou menos, eu fiz já um vídeo mostrando para vocês a respeito dessa alta do Bitcoin. Então, ela foi até que prematura diante do que estava para acontecer. O pessoal se antecipou bem, viu aqui a menor possibilidade de rompimento e... Xablau! Começou a pós-ordens e execução. Bom, então o que a gente tem aqui? É uma figura de cunha de alta, tá? Aqui que é a cunha de alta, você vai ver topos e fundos descendentes, tá? Ou seja, eles estão indo para baixo, só que esse movimento gradativamente começa a se afunilar, tá? Até que chega um ponto que forma... A palavra certa não é triângulo, mas eu vou usar isso daqui só para você entender. Ele forma como se fosse uma seta apontando para baixo. Então, essa linha aqui, ela é descendo, essa daqui é descendo, tá? Então, é diferente de você ver, por exemplo, essa figura aqui, que a gente formaria isso... Enfim, né? Cada uma é uma figura diferente, tá? Então, essa daqui é a cunha de alta. Se fosse para cima, seria a cunha de baixa, né? Então, ele faz esse movimento aqui, ele está indicando que vai cair. Esse daqui, ele indica a subida. E, bom, enfim, a gente também tem outros movimentos aí interessantes que tem que ser exatamente de acordo com o que está sendo desenhado, tá? Bom, daí o que acontece? A gente tem aqui a chamada cunha de alta. Essa cunha a gente divide em três partes. Fase 1, fase 2 e fase 3. E a maior probabilidade do rompimento é a fase 3. Só que ele, nesse caso aqui, ele praticamente rompeu indo para a fase 3 e entre a 2 e a 3, né? Então, está dentro da maior probabilidade, só que ainda assim, dentro da fase 3, era a menor probabilidade de rompimento aqui. Isso olhando dentro do gráfico diário. Dentro do gráfico semanal, você pode ver... Isso daqui não é a análise que eu peguei na internet, não. Isso daqui foi eu mesmo que estabeleci, ó. Então, dentro da minha análise, praticamente, a gente tem... Ele rompeu em cima da linha que eu tinha colocado, tá? É em cima da linha mesmo. Então, se a gente for observar o RS estocástico, que é esse índice aqui, ele basicamente diz o seguinte, quando está aqui em cima, é hora de você vender. Porque, enfim, ele estará no índice sobrecomprado, tá? Então, é hora de vender. Quando ele está aqui embaixo, ele está sobrevendido, é hora de comprar. Então, basicamente, ele rompeu e esse índice aqui está mostrando que ele vai cair. Quando a gente... Aliás, ele ainda está aqui no... Entrando para o meio termo, ainda está positivo para a compra. Mas, no diário, ele já encontra-se sobrecomprado e indicando que é hora de vender, tá? Então, a gente acabou não vendo o ativo bater aqui nessa linha de novo. A gente acabou não vendo. Então, a gente não trabalha com a certeza dentro da análise técnica, mas a maior probabilidade é bater aqui para depois subir. E eu sei que tem muita gente que trabalha com base no rompimento, né? Opera no rompimento. Mas, como a gente opera aí com calma, a gente opera aí sempre favorável à tendência. E como a tendência é fazer isso, a gente vai para cá. Existe a possibilidade dele continuar subindo e tudo mais? Sim. Mas, se o ativo continuar subindo e a gente vê uma alta muito expressiva de agora em diante, isso não vai ser bom. Isso, na verdade, vai ser péssimo. Por quê? O que a gente precisa para ter um ativo com alta saudável é ter topos e fundos ascendentes. Isso daqui é uma alta saudável. Certo? Por que isso daqui é saudável? Por quê? A gente forma a zona de interesse, ou a zona de compra e venda, ou os suportes e resistências. Então, você vê aqui. Aqui existe um movimento em que o ativo bate para depois romper. Depois ele bate para depois subir. Então, você vê que vai formando várias linhas aqui. Nesse caso, em relação ao preço que eu desenhei aqui, são suportes porque estão abaixo. Quando essa linha está acima, ela se torna uma resistência. Então, por que isso daqui é importante? Por quê? Formando esse desenho, se o ativo cair, a gente ainda tem uma região aqui de proteção. Então, se ele cair mais, a gente tem outra região. Agora, se de repente o ativo em questão começa a subir assim, o que acontece? A gente pode até ganhar dinheiro, e dá para ganhar muito dinheiro nesse caminho aqui. Ou fazendo recuos não muito expressivos, a gente consegue ganhar dinheiro. Claro que dá. Mas isso não mostra uma alta consistente. Uma alta dessa forma vai requerer uma correção dessa forma. Então, o que a gente mais precisa nesse momento, para que o Bitcoin venha consolidar essa alta dele, e a gente consiga ver isso como uma alta consistente, claro, além de fatores fundamentalistas, governo e tudo mais, né? A gente sabe que o governo norte-americano está aí aumentando. Ainda tem essa relação do aumento da taxa de juros, porque ele está imprimindo dinheiro, daí é atrativo você investir no governo norte-americano, enfim. Então, a ideia é que a gente veja começar a decair essa taxa de juros não tem mais para onde subir, porque senão também eles vão começar a ter outros tipos de problemas. Outros índices do governo também vão fazer com que não tenha mais motivo para você colocar tanto dinheiro assim no governo norte-americano. E o investidor gradativamente começa a se sentir mais desafiado, mais instigado a colocar dinheiro em ativos de alta volatilidade, como, por exemplo, o Bitcoin e as criptomoedas. Então, por consequência, ele bateu aqui nessa média móvel de 200 períodos, que é o que a gente usa, ele não conseguiu romper até o momento, só que eu acredito que o ideal para agora, e o melhor para o ativo seria isso aqui, bater aqui, para depois, então, continuar subindo, aí sim ele vai romper essa média de 200 períodos de vez, e aí a gente vai ver novamente o cruzamento das médias aqui, mas daí a gente já deixa para outro vídeo, tá? Então, se a gente ver uma subida muito íngreme aqui, vai ser muito ruim, mas muito ruim, e essa alta que temos, ela não vai ser uma alta consistente, então não vai valer a pena você trabalhar aqui pensando que o Bitcoin já dá entradas mais fortes aí como um todo. Bom, até o momento da gravação desse vídeo, que vai ser postado uma hora depois do momento que eu estou gravando, a gente tem aqui uma alta, se for considerar o período todo, da baixa, da última mínima, que foi aqui em 19 de dezembro, a mínima mais recente, a gente teve aí 30% de alta, e se for considerar nos últimos 1, 2, vamos pegar o semanal aqui, vamos ver como está o candle semanal, o candle semanal, então, ele nos apresentou aí até 24% de alta, e se for pegar só o corpo, e o momento da gravação desse vídeo, 20% de alta, o que é algo muito interessante ir para o mercado, é algo muito positivo, mas é aquela coisa, ele rompeu de forma prematura, ele rompeu muito no início da fase 3, ao mesmo tempo que ainda está em uma fase muito decisiva para dizer se ele realmente vai continuar subindo ou não, então, não se afobe, não se, tome muito cuidado com esse momento aqui, porque, talvez não seja aquilo que você está pensando, porque, o que o pessoal vai fazer, agora que rompeu, voltou a subir, vou comprar, daí que acontece, o ativo cai, daí a pessoa fala, não, ah não, caiu, vou vender, daí que acontece, justamente aqui é o momento de voltar a subir, daí, então, é isso que acontece com o investidor sardinha, ele se apressa, ele se movimenta, conforme o mercado se movimenta, mas não, você tem que se movimentar, você tem que trabalhar, conforme, aquilo que você estima, que o mercado vai fazer, logo em seguida, e não em relação ao que o mercado fez, igual quando, por exemplo, você vai assistir, o jornal, né, o economista, lá falando, ah, jornal da Globo, SBT, CNN, enfim, daí tem aquele jornal da noite, daí lá chega o cara e começa a falar, olha, as ações, a empresa tal subiram, a empresa tal, não sei o que, caiu, o mercado fez isso, já foi, já foi, tá, porque ele tá fazendo o resumo do dia todo, então aquilo é a coisa mais inútil do mundo, né, tanto é que, tem um vídeo ou outro que a gente grava com antecedência aqui, só que quando é de análise técnica, ou é ao vivo, ou é com esse delay que eu tô usando aí de no máximo uma hora de diferença, tá, então, a ideia é, a gente preparar a ordem de compra mais ou menos aqui, ou seja, a gente vai esperar, é o meu setup, é a minha forma de trabalho, a gente vai esperar o ativo bater aqui, voltar a subir, claro que a gente já tinha feito compras graduais aqui, porque a gente trabalha com o hold, mas, mas pra trade especificamente, ó, o negócio é aqui, ó, aguardou o rompimento, a gente vê, ele tocando aqui, o pullback, enfim, daí depois, a gente vai, e, é, verifica, a gente tem que também entender qual vai ser essa resistência aqui, tá, qual que é, qual é essa resistência, então a gente faz uma compra aqui, pra venda parcial aqui, tira o valor investido, e aqui a gente fica só trabalhando com o lucro, pra ver o que faz daqui em diante, e tentar entender o quão consistente essa alta pra fazer uma mão um pouco mais cheia, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, e antes de ir embora, deixa aquele like, que tanto ajuda a gente, e até mais.